Olá, nós vamos apresentar o livro, breve história de pequeno amor. Eu sou a Nita e vou falar sobre a capa. Eu sou a Maria e vou falar sobre o enredo. Eu sou a Sofia e vou falar sobre as ilustrações. Eu sou a Luís e vou falar dos personagens. A capa representa muito bem a história, pois o início do livro parece como o tom, o bambu chegou. Foi pelo telhado que estava quebrado e que na capa parece vários telhados. E foi feito por Maria na coloste. O livro conta de uma história de amor, harmonia e compaixão. A história começa quando um bambu caiu num telhado quebrado. Uma mulher achou um bambu, mas o bambu não sabia voar. Ela o ensinou e nomeou o hereditão e a adotou. As ilustrações feitas por Rebeca Luciane são interessantes, pois elas são até que bem realistas e bem frutos. De acordo com o que falam a página, elas são compatíveis. Elas também são de acordo com o capítulo mostrado. Os personagens são a dona do tom, o tom e o marido da dona do tom. Os personagens são muito unidos, principalmente o tom e a dona. E o tipo de linguagem é apropriada para o público infantil, porque não tem nenhum tipo de fala ofensiva ou pesada. Obrigada por ter assistido! Obrigada por ter assistido! Obrigada por ter assistido!